Se quiser conhecer onde mora, está feito o convite Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste Mesmo sem namorada, humilde e sem requinte E para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba, hoje eu estou aqui em Caratinga Na feira, a feira que é aqui da cidade, acontece todo dia de sábado Mas estou cedinho aqui, agora é umas 6h50, quase 7h aqui Aí nós vamos mostrar para vocês ali, tem muita coisa boa aqui Muita, olha lá, já dá para vocês terem uma base ali Onde os produtores, eles trazem os produtos deles aqui para vender É queijo, tem linguiça, tem artesanato De tudo você encontra aqui Aí eu vou estar andando ali dentro para mostrar para vocês Vão lá com a gente A feira é boa demais, tem calde cana, tem pastel Tudinho aqui, muita coisa de comida aqui Aí vão ali para mostrar para vocês Aqui ó, esse aqui é o local da feira É um espaço muito grande aqui ó Aí ó, a gente já começa aqui ó, coisa boa Uma viça caseira ó Muita coisa caseira aqui ó, ponte de café De tudo a gente tem um pouco aqui É do senhor aqui? É Ah, a banquinha aqui é do senhor então É, minha, nossa O senhor daqui de Caratinga mesmo? Sou Está aqui mesmo né? Perto do São João Ah, perto do São João São João Lá do Jacutinga Lá do Jacutinga ali Aí esses produtos aqui, o senhor traz tudo de lá? Traz tudo de lá Está certo A gente vai andar aí, obrigado ao senhor tá? Aí gente ó Pessoal aqui, o São João é uma cidade próxima aqui de Pertence a Caratinga né, um lugar próximo aqui Olha o caprichado aí E aí, você tá bom rapaz? É próximo aqui de Caratinga Aí ó São muitas coisas ó Olha os artesanatos aqui ó Ô seu Carlinho O senhor tá bom? Tudo bem 100% né? Aqui ó, esse aqui é o seu Carlinho Aquele que fez aqueles balai ó, muito bonito lá Depois a gente vai estar aqui conversando com ele Ah, o senhor traz aqui também né seu Carlinho? Traz ali, todo mundo Aqui ó Falando nisso aqui ó, está tudo aqui ó Os artesanatos que o seu Carlinho faz ó Só coisa boa gente aqui ó Inclusive tem o whatsapp dele lá no vídeo É aquele vídeo fazendo os balai A gente tem o whatsapp dele lá Qualquer coisa que você quiser encomendar é só entrar em contato com ele ó Vendo aí? Ó, até flores ó Tem flores aqui ó Que a senhora vem vendo aqui ó As famosas suculentas né? Moro aqui faz muito tempo Eu nasci neste lugar Vizinhança Já fui embora Mas eu resolvi ficar Alô amigos do canal Mineiro Capixaba Aqui ó Ivan Souza da dupla Ivan Souza Júlio César Queria aproveitar aqui o espaço dado pelo nosso amigo Ronaldo E convidar vocês para visitar o nosso canal As músicas que tocam aqui Algumas músicas são nossas né? Do nosso canal Essa parceria que o Ronaldo fez com a gente E deu essa oportunidade Então a gente quer convidar vocês para visitar O nosso canal lá de sertanejo De verdade É Ivan Souza Júlio César Sertanejo de verdade O Ronaldo com certeza vai deixar o link aí embaixo Na descrição do vídeo A gente agradece de coração Um abraço a todos Fiquem com Deus Um abraço Ronaldo Fiquem com Deus Aqui ó Vocês que assistem os meus vídeos aí As mulheres aí gostam de muitas flores Olha só Vocês estão vendo aí ó Só coisa bonita Esse fubá aqui é de moinho de pedra? É Aí ó Na outra banca do pessoal ali ó É um fubá aqui ó De moinho de pedra ó Pra natural mesmo É da onde vem? Agora é de Santa Rita Ah de Santa Rita né Aqui ó Piminha São muitas coisas boas gente Até as bolachas de madeira ó O pessoal usa muito né Pra assim pra cortar Pra cortar carne Pra Até colocar plantas né Essas coisas assim ó Aí ó Pra dona de casa Que quer assim ó Não quer ter o trabalho de descascar o ar Já vem descascadinha aqui nessa banca Os doces Muita coisa doce Tá bom senhor? Muita coisa doce aqui De doce ó É muito espaço gente É bem grande isso aqui ó Vou passar nesse corredor aqui ó Vou passar do Vou passar direto aqui Que aí a gente vai voltando Pra depois mostrar Melhor e conversar com alguém né Ovos caipira Ovos caipira Muitas frutas Verduras E aqui ó Como é uma região muito de café aqui em Karatina É aquele sistema aqui ó O pessoal vende o café aqui ó Você pode comprar ele Você pode comprar ele assim ó In natura ó Ele já vem torrado também moído E aqui você vê Torra na hora aqui ó A máquina tá aqui né Ó É mói né Aí ó A garota tá falando aí ó É moído na hora Aqui a pessoa tem a oportunidade de ver o produto bom mesmo né Que não tem mistura nenhum E experimentar que a gente tem aqui E até experimentar Tá bom Depois eu vou Vou experimentar o café aqui Obrigado aí tá Eu que agradeço Aí ó É você irmã que produz o café? Nós produzimos Nós torramos É Café torrado a lenha Uhum Tudo produção de vocês irmã Da lavoura de vocês Tudo produção nossa A gente compra também Mas eles só compram um café né É você da região de Karatina também Somos Obrigado tá Eu que agradeço Aí Acabou senhor Aqui tem a parte de ó A venda de queijo Do mineiro vocês sabem né Se não tiver queijo não tem nada bom né Tem queijo temperado aí ó Temperado? Isso aqui Baratinho ó Cinco reais Nossa gente Paletinho cinco Tem queijo cozido Queijo pipoca Todo tipo então de queijo Esse queijo aqui é próprio pra fazer a pipoca? Isso Só você pegar agora e fritar Nossa Então já vem preparado já É só pegar e fritar A gente aquelas pipocas de cinema Igual vocês sabem ó Tem aquele queijo gostoso Aqui ó Aqui já tem preparado ó O queijo Só colocar na gordura e fritar né Aquele aqui é um processo assim Pra preparar aí Não é Não é pensando que vai colocar qualquer queijo na gordura Vai dar certo ou não né Não Não Aí Qual é o nome da senhora? Simone Aí ó Só vim aqui no mercado aqui com a dona Simone Os queijos trancinha né Isso Todo tipo de queijo aqui ó A outra banquinha aqui ó Muito doce ó Doce caseiro Doce de mamão Doce de leite Tem bolo ali também Gente Isso aqui ó Aqui há mais as partes assim de queijo né É o local que alegra os olhos do mineiro né Tem queijo né Aqui ó Isso aqui é frango caipira? Caipira é É frango caipira mesmo Existe lá da roça Você que traz da sua roça É lá de casa mesmo Você é de qual lugar? Santo Antônio do Manhã Sul Ah de Santo Antônio do Manhã Sul Aí Perto Eu sou de piedade Perde de nós Tem porco caipira aí ó Ah tem carne de porco também Aí gente ó Vem a carne de porco caipira ó Já vem tudo embaladinho aqui ó Parece que tem até... Ah não aqui é frango né Os queijos é produção de lá mesmo É de casa mesmo Ó ovo caipira ó Tá quanto o quilo de queijo? O queijo tá... Tem de vinte a vinte e três e vinte e cinco É a peça ou quilo? A peça A peça né Vinte e vinte e três e vinte e cinco Isso Aí gente é o queijo que é feito na nossa região aqui ó Tem poradinho ó Olha só gente Gostou demais com o pauzinho esquentar ele Vinte e três e vinte e cinco Ó valeu obrigado senhor tá Obrigado Aí gente é na banca dele aqui ó Como as outras aqui ó Lá é fodida lá é café Esse aqui é o lugar dos queijos Tudo produção própria Produção de vocês mesmo né Aí ó produção própria deles aí ó Você é o do senhor D'Antonio também? São D'Antonio Aquelas caixas ali tudo é que vem queijo né Aquelas caixas ali Aí ó É muita coisa Obrigadão aí tá São muitas Muitos produtos bons Obrigado Aqui ó A gente começou de lá ó Olha lá A gente começou de lá nessa parte aqui Que é a coberta aqui Aí é toda Toda queijo Aqui especialmente o lugar do queijo né Aí ó Mais aqui ó Vai ter um queijo temperado aqui também né Aí requeijão com rapa Aí gente ó Tem aqui em Minas Gerais Eles fazem o requeijão com rapa E ela é gostosa A manteiga também ó Tem uns pós de manteiga É tudo natural mesmo isso aqui né Lá do São João né Isso ó É O São João também Não São João biscoito É o biscoito também né Muito popular lá né Aí ó Aqui eu tô na banca da Rosilane Ela é uma das coordenadoras aqui da feira ó E a especialidade dela aqui é vender Castanhas e tempero ó Ela vem a sacolinha todinha já preparada ó Porque vão ter tempero Cravo da Índia Canela moída Gêgelim Bicelim Não sei o que Chia É muita coisa né Tem tempero aqui ó Rosilane Que eu nem nunca tinha visto aí O nome desse aí Tem Tem que entrar em novo São muitas variedades né Sim Muitas variedades que nós temos Quer fazer uma comida gostosa É só vir aqui com o nosso tempero né Só vir aqui tem tempero pra tudo aqui Pra peixe, pra carne de frango Pra carne de porco Pra carne de boi Muita coisa Muita coisa Tá bom Obrigado Rosilane Depois nós vamos vir Ó E aqui começa A gente mostrou do queijo do lado de lá E aqui começa dos doces Se quiser misturar o queijo com o doce É só comprar o queijo lá e vir aqui também né É tudo produção de vocês né É tudo produção caseira Aham É do Santo Antônio também Daquele lado lá Não, eu moro no Corrego dos Campinhos Corrego dos Campinhos Mas o Corrego dos Campinhos é Perto de onde assim Pertence a É distrito de Santa Epigênia É Garatim Ah, de Santa Epigênia Aham Aí ó Essa aqui é a mascava? É Aí ó Aí gente, açúcar mascava ó Os doces de leite Olha só que açúcar bonito Açúcar mascava Tem os pacotes menores Ah, vende pacote menor também Quanto é o quilo? Dez reais Dez reais né Aí gente, açúcar mascava Dez reais o quilo ó Fabicação própria deles mesmo Tem pacotinho menorzinho De meio quilo ó A gosto do freguês né Tem E aqui Essas aqui as caçarolas Caçarolas Ó Isso aqui gente É muito Tem muito aqui em Minas Gerais ó É tipo Um bolo Um pudim né Assim né Tá entre meio bolo e pudim né E ficamos assim ó Aí gente ó Massinho ó Uma delícia E tudo assado em casa Tudo Você olha o que faz né Eu não faço Eu não faço Chama caçarola Esse bolo aqui ó E aqui tá as partes dos doces também Mais doces Olha Rapadura né Aí ó Rapadura ali também E aqui as partes dos bolos Dos doces Tem broa de arroz aí também? Tem broa de arroz Tem broa de melada Com binguim Aham Olha lá Tá falando Tem broa de arroz Broa de melada Com amendoim Quer tomar café gostoso Vem cá de manhã E compre né É só fazer Só levar pra casa Tem goiabada Cascão Muita coisa boa gente Acho que não vai dar Pra nós fazer um vídeo De uma vez só não Porque é muita coisa aqui ó Aí ó Na banquinha do meu amigo aqui ó Essa esposa dele Aí ó O casal aqui ó A esposa dele Muita variedade de doces De vocês aqui né Sim É igual tava falando ali Você vende queijo também não né Queijo não Compre o queijo ali E come com doce aqui né É lógico E uma coisa que eu não via Tem muito tempo Vocês que vão assistir o vídeo Vocês vão ver É coisa que quando a gente era criança Isso aqui ó É os canudinhos né Isso Aí ó Tudo caseiro É vocês que fazem os canudinhos? Minha mãe Aí gente ó Os canudinhos que eu vou mostrar pra vocês Que é a mãe dela que faz ó Olha só Olha os canudinhos aqui ó São feitos De cartesanal assim né Tudo caseiro E aí compra o canudinho Pode levar o doce Encher né E comer Vai levar o canudinho? Aí gente Olha assim É coisa que a gente não vê mais né Assim né Só vê É muito difícil ver quem faz em casa ainda né Então quando você era pequeno Você comeu muito canudinho desse Que sua mãe fazia né Aquela ali é biscoitinho de polvilho também De nata De nata né Aí gente ó Biscoitinho de nata Olha só Muito gostoso mesmo E qual o preço assim dos canudinhos? Com cinquenta unidades tá quinze Com vinte e cinco tá oito reais Oito reais E os doces assim Onde pode ir Esse mole tá quinze Essa é a sua Com vinte e baquete Tá dez reais Aí ó Esses aqui são dez reais E os de lá São quinhos assim né Faz do leite pastor Passar rápido hein rapaz Eu lembro que sou mulher grávida aqui Obrigado tá E continuando aqui ó Tem mais flores ó Mostrei pra vocês ali Flores ó Tem mais flores aqui ainda É uma feira completa Você acha de tudo Olha só Tá vendo aí ó É muita Muita variedade de plantas Suculenta né As que vocês gostam de ter em casa E aqui com nós começamos As partes das Das coisas gostosas E o meu amigo aqui ó Faz um É mucinha e chouriço? É Aí ó Como bombineiro você sabe né Tem que ter uma mucinha Quando mata pouco Tem chouriço E aqui você encontra Se você não tiver em casa Criar um pouco Essas coisinhas Você pode vir aqui e comprar Que é tudo caseiro né É Tudo caseiro Produção própria Qual é o nome do senhor? Gabriel Aí ó Seu Gabriel Todo sábado tá aqui né Seu Gabriel Todo sábado Aí ó Todo sábado Vendendo mucinha Vendendo linguiça caseira E vendendo chouriço É só coisa boa O meu amigo aqui ó Saiu lá da banquinha dele Pra fazer um lanche aqui agora né Agora Tá bom né E aqui E aqui assim ó As partes das coisas gostosas Tem essa outra banquinha aqui também Que é muito salgada A parte aqui Tá bom mesmo Ali ó E aí Tá bom rapaz? Ali ó Fazendo Fazendo um lanchinho ali Agora o pessoal Valeu Obrigado Valeu A passagem de casa Pra poder esquentar aqui no microondas Senão A gente tem oportunidade de ver fritando Ó Tá bom Bom dia Ali ó A gente tem oportunidade de ver fritando pastel Lá é coxinha né Coxinha, pastel Aqui no Caratinga Chega mais perto do seu vento Minas Gerais Levanta aí Fazendo na hora ali É tudo produção de vocês A senhora que faz salgado? Graças a Deus É Ó Joel Nós vamos todos trabalhar por causa dela Quanto tempo de feira já vocês aqui? Trinta e sete anos Trinta e sete anos Fazendo feira aqui no Caratinga Então gente Vocês podem saber que é coisa boa mesmo E tem um espaço aqui ó Pode comprar Pode chegar ali ó Sentar Ficar tranquilo ó Obrigado aí Tá bom? Olha aí ó Tem os banheiros ó Na feira aqui ó Eu vim de lá num corredor Agora eu vou voltar no outro Tô fazendo assim Tô intercalando os corredores aqui ó Outro Outro lugar aqui também ó A banquinha aqui Vende bastante salgado também A tabela aqui ó Ali ó Temos pizza prontinho Pão de queijo Empadas Bolo de pote Geleias artesanais E Pinga da roça Vende tudo ó E é tudo Bom dia Essas coisas aqui que tem no cardápio É tudo produção de vocês A única coisa que nós não produzimos É a cachaça Ele não quis que eu fazia Um colapar o lambique ainda não? Ainda não Nós estamos cuidando Essa proposta Aí gente É toda produção deles ó Geleias Geleias de pimenta Aqui ó As cachaças aqui ó É Assim ó Fizeram a Uns litros assim decorados Assim bonito né Artesanal assim ó E as geleias aqui Tudo produção de suma então Aí ó As partes de geleias Tem tiquinha as geleias aqui Tem manga com maracujá Manga com maracujá e pimenta Abacaxi Abacaxi com pimenta Jabuticaba e goiabada Ó Manga com maracujá Manga com maracujá e pimenta né Abacaxi Abacaxi com pimenta Abacaxi com pimenta Jabuticaba e goiabada Ó gente igual vocês aí ó Pode degustar aqui Ah pode degustar também Aqui ó Você tem oportunidade de vir aqui E poder degustar ó Igual o rapaz ali na frente lá Eu vou passar lá Ele Faz umas compotas lá Que as conserva né Ele tinha também lá pra degustar Muito gostoso também ó Igual vocês aí da Bahia Que assistem o meu canal ó Gostam de pimenta no acarajé ó Aqui os mineiros Gostam de pimenta na geleia né É E tem bolo de pote também né Pessoal gosta bem assim A Pimenta e a cachaça É Fazem muito sucesso Tá bom obrigado tá Tá bom Eu que agradeço A senhora aqui também ó Tá preparando aqui já né É bolo de arroz a senhora faz também Não é bolo de melado com amendoim Bolo de melado com amendoim Isso de melado com amendoim Mas todo sábado tem de arroz também A senhora faz de arroz também De arroz E trabalha com os produtos Sem glúten Sem na vitose Sem açúcar É mesmo Sim É diet então assim né Isso pra quem tem restrição alimentar Aí gente ó Tá falando aqui ó Esses produtos aqui É pra quem tem restrição alimentar São produtos caseiros também Feitos do mesmo jeito Que é feito os outros assim né No forno Essas coisas assim né No forno né Mas só que Quem tem restrição alimentar Deixa eu só voltar aqui O seu nome é como? Michelle O Michelle O preço assim das geleias É o que? 15 reais né Comprando quase Aí gente é 15 reais a geleia ó E comprando 4 Ganha 1 de fim Olha o telefone da Michelle aqui ó Você vende pela internet também? Tem E aí tem Minha página no Instagram Aqui ó Minas últimas A página dela aqui no Instagram Ali ó Vocês podem ver aqui ó Tem a chave Pix Tem o telefone dela Pode entrar em contato Que eu perguntei ela aqui Ela falou que Vocês vendem online né Se vocês quiserem degustar Esse produto mineiro aqui Pode pedir gente Obrigado tá Vamos continuar mostrando ó Aqui já é uma barraquinha de polpa de frutas ó Uma variedade de polpa de frutas que eles vendem Vende tudo E não é só Só as verduras As coisas gostosas de comer não Tem a Aqui do meu amigo aqui ó É artesanato Ele faz faca Ele vende uma cachaça também Rapaz Tá cortando bem essa aí hein Fala meu amigo Já pensou essa aí numa picanha? É fácil É só vir na feira Adquirir uma né É só adquirir uma É Ronaldo né Ronaldo Ronaldo do canal Mineiro Capixaba Capixaba Coisas da Roça Tamo junto Aí gente ó É uma variedade de produtos que ele vende aqui ó Olha só E tudo é você que faz não é Tudo é fácil Com exceção do tonel Que a gente usa Esse tonelzinho aqui Tonelzinho exceção Aqui ó Tudo é ele que faz essas facas aqui ó Uma faca assim estilo gaúcho não é Essas facas É umas picanheiras Aí tem umas diferenciadas Que é o xodó da casa É esse aqui ó Olha aí gente ó Aí você tem que ver o nike do corte Deixa eu pegar um papel aqui Gente eu não tô com o microfone aqui Porque o meu microfone Ele só cabe no Android Ele não cabe no Não precisa de faca melhor do que isso Olha lá uma folha de papel Que ela é maleável assim né E não é coisa firme então a carne né Seis milímetros Tá a grossura da faca Olha só Você vende online também não né Não 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 Só vende presencial aqui né Eu vou fazer uma propaganda do meu canal no YouTube Pode fazer Você que é telespectador do nosso amigo Mineiro Capixaba Acessa LR Artesanato E conheça o meu canal Aí gente ó E tá aqui Todo sábado Que tá na feira aqui ó Você vindo aqui Você tem a oportunidade De comprar uma faca boa dessa ó Todo tipo Tem pequenininha Aqui ó Outra coisa aqui ó Que nos lembra demais Do tempo da roça Aqui ó Isso aqui você chama de mancebo? Mancebo Aí ó Mancebo ó Esse coador de café ó Coisa antiga mesmo Antigo não Coisa nova De madeira boa né Essa madeira aqui Você falou que é madeira Muito boa né Não apodrece ó Você vende aqui os coador também Tudo né Não o coador eu não tenho hoje Mas eu costumo vender com o coador E o preço é esse aqui ó Esse aqui é o preço É só o mancebo aqui O mancebo Aqui ó 45 reais o mancebo ó Vocês tão vendo? Tem as placas também Confeccionadas manualmente Vai colocar em jardim né Assim na Na área de churrasco Na área de churrasco Pra decoração de ambientes Aham Entendeu? Isso é uma comparação assim Se a pessoa quiser uma placa Com outras escritas É só vir aqui na feira Encomendar Se encomendar Num final de semana No outro Já está aqui disponível Para a pessoa levantar a casa Depois eu vou fazer um vídeo Mais explicando pro pessoal Lá na sua casa É isso aí Igual nós falamos aqui Tá bom? A gente tá convidado Aí ó Tá bom? Nós vamos mostrar pra vocês Tudo que ele faz lá É um grande artesão gente Da região aqui de Caratinga Isso Né? Tem muita coisa lá A gente vai poder estar mostrando pra vocês Até fazendo alguma coisa na hora Isso na hora Fazer uma peça rápida Obrigadão tá? Um abraço Então você não tem acesso lá no meu canal Vai ter um card Deixa eu ver Aqui Aqui ó Ah é onde ele colocar Vai ter um card Ele vai colocar um card Do meu canal Valeu gente Um abraço E aqui ó Do lado dele aqui Do artesanato Ele tem outro aqui também ó Muitas variedades aqui também As gamelas Aqui ó Os carrinhos de boi É tudo produção de vocês mesmo Isso aqui? É Você que é o artesão? É Ali ó Aquele ali que é responsável por isso aqui O artesão Tem até decoração assim de Natal né? Assim as arvorezinhas aí ó A pessoa comprou Pode pintar a gosto dele né? Pode é É a gente fez assim porque tem gente que gosta de enfeitar né? Aham Do jeito dele Aham Aí faz o jeito Aqui ó Para as donas de casa ó Quer fazer aquela comida caseira Do jeito antigo mesmo Pegar o alho Igual eu mostrei no começo ali Vindo de lá para cá Eu mostrei que tem um alho lá descascado Tem com casca ó É só comprar o pilãozinho aqui ó E fazer ó Você quer te colocar farinha assim? Pode colocar Aham Farinha Biscoito Pode colocar biscoito Farinha né? Qualquer coisa mais seco As colheres Tudo o senhor que faz também Aí gente ó As colheres aqui ó Olha só cada Cada um bonito ó Tudo ele que faz também ó E tá Todo sábado vocês estão aqui na feira né? Todo sábado Quer adquirir o produto pode vir aqui né? Pode Qual é o nome da senhora? Lourdes Aí ó Pode chegar aqui com a dona Lourdes O senhor é como? É bem Kleber? Heber Heber Meu filho chama Heber Olha Ali o senhor Heber ali ó Charado meu filho ó Pode vir aqui na feira e encontrar Tem uns Isso aqui é Como é o nome disso aqui? Cabide Cabideiro aqui ó Cabide ó Se pendurar chapéu Pendurar roupa Pendurar tudo ó Muita coisa Taba de churrasco São muitas coisas boas E as plaquinhas também Ali ó Também as plaquinhas ó Colocar assim na área de churrasco Na varanda Só coisa boa mesmo Continuando aqui ó Uma feirinha aqui de Muitas frutas ó Bananas Coisa natural mesmo Não é aquela banana que é madurada assim A poder de química não É natural mesmo Pelo tipo que a gente vê o produto A gente já sabe É um produto natural mesmo Você que é dona aqui meu amigo Não É Você que é o produtor das bananas né Tudo natural não é Tô falando pro pessoal aqui Antes de perguntar a você Porque eu tô vendo que pelo jeito O produto aqui é natural mesmo né Madura né Não sei a gente sem produto químico Sem nada A gente sente o sabor da fruta né Exatamente Aí gente Só coisa boa E também Quer fazer um frango com quiaba aqui ó Fubá aqui Ó nós estamos chegando ao fim do vídeo Vai ser Se você gostou do vídeo Você vai lá Você compartilha Você se inscreve Você deixa o seu like E a gente vai tá mais vezes aqui ó Vou tá mostrando muito mais né Que é o primeiro vídeo Que a gente faz aqui na feira Se você tiver oportunidade Vem aqui na feira Ela abre aqui ó Começa a funcionar aqui Cinco horas da manhã E não tem hora pra parar Enquanto tiver produto aqui Eles tão comercializando aqui ó Vem aqui Quer comprar produto bom Coisa boa Variedades aqui ó É só vir aqui na feira ó Vai aqui na praça da estação Em Caratinga Minas Gerais Se você tiver passando a BS116 Quiser um dia parar aqui É fácil É só você entrar Sentindo do centro aqui ó Informar Onde é a praça da estação É aqui Aí um grande abraço pra vocês hein Tudo de bom E até o próximo vídeo hein Um grande abraço Tchau vocês Uma grande mangueira Eu quis ao lado plantar Um grande abraço pra vocês Um grande abraço pra vocês